Salve pessoal, conferi aqui a minha pontuação do meu time do campeonato espanhol no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Yaqui Penha 0.50 e na defesa de João Cancelo 7.15 Hermoso 4.60 Ronald Araú 2.50 e Miguel Gutiérrez 8.20 E no meio de campo de Bellingham 2.0, Gundogan 3.75 e Toni Kroos 8.90 E no ataque de Griezmann 22.45, João Félix 4.60 e Lewandowski 29.40 Lewandowski foi o capitão da equipe e o técnico Xavi 7.42 E a parcial foi de 101.47 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato espanhol no Premier League E aí, quando você pontuou seu time do campeonato espanhol no Premier League Deixe nos comentários Esse foi o vídeo Obrigado a todos que vêm ouvir aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal Deixa o like É nó, até o próximo vídeo Fui!